Gente, olha só, eu estou aqui no Acelera e tem isso aqui, o momento da gente falar sobre metas. Eu perguntei isso e aí o Adriano respondeu essa parada, fala aí, peraí, deixa eu ver. Eu queria saber de que país que é a Rússia, que país que é a Rússia. Tem uma saltadora que era recordista mundial em salto, com distância, ela ia com varas, com avaras, colocava, saltava, não me recordo, 5 metros de altura. Ela era recordista mundial, fazia mais de 5 anos, 10 anos, enfim, não lembro dos números. E ela era a melhor do mundo em fazer isso. Aí os cientistas foram estudar a técnica dela de saltar, como ela fazia, ela sempre ganhava, ano ou ano, pós ano, ela batia o próprio recorde. Mas eles tiraram o sarrafo e ela ia e saltava. Depois de uma certa amostragem, não lembro quanta era a quantidade, uma a 100, eles perceberam que a média dela era sempre inferior ao sarrafo, a meta. Quando colocava o sarrafo, a meta, ela batia o próprio recorde dela. E ela sendo a melhor do mundo em fazer isso, sem a meta dela, ela não batia. Boa não, gente. Palmas aí para a Adriana. Esse é o tipo de coisa que acontece na série profissional. Se você está em dúvida, se você tem que se inscrever, tem uma coisa muito importante. O curso começa, mas não acaba. Ele continua no WhatsApp para as pessoas conversarem entre si. E tem uma coisa muito importante que chama inteligência coletiva. e você acabou de vê-la funcionando. Tem um cérebro ali, ele sabe um processo que eu não sei e que as outras pessoas aqui não sabem. Acontece uma coisa no curso, em geral, aleatória. A gente usa essa inteligência coletiva e sai todo mundo aqui muito mais rico. Esse é um dos motivos do porquê você deve se inscrever no Acelerar Profissional. Ó, www.com.br. E aí, o Acelerar Profissional. E eu falei tudo errado e foda-se. Valeu! E aí, o Acelerar Profissional. E aí, o Acelerar Profissional. E aí, o Acelerar Profissional. E aí, o Acelerar Profissional.